Agradecimento especial aos patrocinadores do canal. Se você ainda não é um apoiador, essa é a sua hora. E aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Galera, o que que fala é o Maze? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, se vocês não pediram gameplay, tem aí gameplay pra vocês. Não pediram gameplay? Toma gameplay, galera! E galera, olha só, pela arma vocês já estão sentindo aqui, que... Skin nova, moleque! Skin nova do Androx, bonitão aí, cara! Muito maneira essa skin. E já deixar meu agradecimento aí a Hayres por ter mandado os códigos pra eu testar essa nova skin e trazer vídeos aqui pra vocês, hein, galera? Valeu aí, Hayres, por fortalecer. E galera, esqueci de comprar aqui até o item, mano. Esqueci de comprar o item do... do coisa, mas não tem problema não. Depois a gente compra. E galera, é o seguinte, hein? Vocês que estão curtindo aí, Paladis, já deixa o like. Como? Daquele jeito. Não esqueçam também que eu não sei jogar muito bem. Ah, eu não sei jogar bem de nada, né, velho? Mas, vamos lá. O Androx é meio complicado de jogar, porque ele... Eu defendi bem até... Aí, matei. Meio que tenso de jogar com o Androx, porque ele é meio, né... Você tem que ter uma mira muito boa com ele. Aí, vamos pegar uma pegada por aqui, ó. Aí, maldamba. Maldamba, já foi. Nossa, corre, foge. Beleza. Capturamos o objetivo, né? Aí, foge. Ah, mano. É correr, velho. Mas não deu. Cara, esqueci de falar, velho. Mas a gente tá... Mano, esqueci de comprar de novo o item. É... Tô jogando aqui com alguns inscritos do canal, mano. Salve pra eles, né? Que é o BlueDark e o RichardDen. Salve. Pra vocês, meus queridos. Aff, mano. Que isso? Que isso, cara? Cara, cadê o time? Aê. Então, vamos comprar aqui agora os itens. Pegar... Mãos hábeis. E vou pegar refúgio. Ainda dá pra pegar... Bom... Cronos, né, velho? Beleza. Aí, ó. O BlueDark aí. Yeah, velho. Tamo junto, galera. Ó o... Cadê o outro aqui? Outro escrito. É o... Richard. Joga bem de Ing, cara. Joga muito bem de Ing. Gostei. Galera aí. Fortalecendo. Cara, não sei se foi muito bom eu ter vindo por aqui, não, né? Mas, enfim. Nossa! Não! Que isso, velho! Tomei um hit! Ah, foram dois, né? Ele mandou a Gosma e... Pô, mas sacanagem, velho! Deu tempo de fazer nada. Bom, eu também fui errado, né? De por ali, de cavalo. Chama muita atenção. Ainda mais esse cavalo aqui, cara. Esse cavalo aqui chama atenção demais. Maldamba aqui querendo aparecer. Aê! Beleza! Aê! Vamos aqui. Vamos funkear, porque de frente não dá, né, velho? Aqui, ó. Maldamba de novo. Nasceu. Oxa, ele vai ficar enganchadinho aí? Não vai tomar. Ó. Ah, que merda! Eles fugiram na hora, velho. Os vagabundos. Mano, eu tava com o revés ligado, cara. Eu não entendo isso. Como assim? Eu já morri umas cem vezes. Não nessa partida, mas... Em algumas outras partidas que eu tava fazendo. Eu tava com o... O quê, né? Ligado, o revés. E mesmo assim, velho... Não adianta. Essa partida aqui vai ser rapidão, né, hein? Já tamo entregando lá. Já vamos ganhar. Foge, pô! Ah, velho! Eu ia matá-lo! Cara, eu tomei um tiro na fuça. Fica meio difícil, né? Vamos lá. Vamos continuar, né, velho? Tamo ganhando. Acho que ajudei o time, né? De certa forma, ajudei um pouco o time. Não foi tanto assim. Calma, foge. Não dá pra pegar esse cara de frente de jeito nenhum. Ó, dá pra gente pegar o maldamba aqui. Ué? Aff, mano! Eu ia pegar o Bucky ali, lisinho, velho. Nossa, que merda. Não, cara. Vocês tão ligado... Aí, ganhamos. Mas vocês tão ligado que o Drogo ficou puto comigo. O bicho tá... Tava me caçando mesmo. Me caçando. Tá louco? É, parece que bugou, né, a tela. Então, vou me despedir de vocês por aqui, galera. Grande abraço a todos vocês. E salve pros inscritos aí que participaram do vídeo. Sempre eu tô chamando a galera pra participar aí. Sempre que dá, né, pra eu gravar. E eu vou trazer mais gameplays pra vocês. É... Podem apostar. Vou trazer mais gameplays. Tá certo, galera? Então é isso aí. Valeu, falou. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.